Bom dia, replay na área que vocês estão acostumados aqui, que a gente está acostumado, e a gente já começa com a disposição e o fôlego de uma turma bem ligada em um esporte que exige muito. Olhando assim, parece uma aula normal de educação física, mas só parece mesmo. Essa galerinha faz parte do Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Pentátolo Moderno. E quando o assunto esgrima, nada de moleza. É preciso muito preparo físico e eficiência, sincronia necessária para se sair bem na luta. Quando a gente vai fazer, a pessoa esquece a pernada e fica cansada depois. Confunde as pernas com a outra. A gente muitas vezes esquece o que é o professor ensinou. Máscara de proteção e espada. Só falta agora o ponto da vitória. Eu já sinto logo o nervosismo. Eu já ganhei desde a semana passada e na semana retrasada. Eu já venho. Já vou ganhar. Eu já vou perder de novo. Então eu faço de tudo para melhorar. Calma que é só o começo. Tem uma corridinha também. E ninguém por aqui quer ficar por último. Para as crianças entre 10 e 14 anos, o hipismo não é obrigatório. A modalidade só é permitida a partir dos 18 anos. É o caso das irmãs gêmeas Brenna e Bruna, que fizeram parte do projeto e atualmente já dão alguns saltos com o cavalo. Porque não só depende de você. Você depende do cavalo. Você tem que ter uma sintonia com o cavalo. Vamos dizer assim, você tem que passar para ele o que ele tem que fazer. As duas já competem na categoria profissional e enfrentaram nada mais nada menos do que Yanni Marques. Eu já competi na categoria dela e ela, assim, como todo mundo diz que faz pentate, ela é uma inspiração para cada atleta. O profissionalismo também é levado a sério na preparação da molecada. A arma utilizada no tiro é a mesma de uma competição oficial. Maria Clara, de 12 anos, é uma revelação do projeto. Ganhou até uma bolsa de estudos de uma instituição particular. Olha que não foi à toa. Um, dois, três acertos. O que é preciso para mandar tão bem assim, hein? A gente tem que estar tranquilo e no objetivo de acertar. No pentátulo moderno também tem a natação, mas a piscina passa por reforma e em breve vai estar liberada para os futuros atletas. Investimento que não tem valor quando se trata de revelar talentos. Por mais que eles no futuro não se tornem atletas de alto rendimento, eles acabam vivendo o esporte e fazendo melhores cidadãos para o futuro. Isso vai ser, de qualquer forma, bom para eles. Aqui a bola não para. A gente já começa a falar de Série B quando todos pensavam que o Náutico iria entrar de vez no G4. O time decepcionou. Perdeu para o Joinville e na Arena Pernambuco por 2-1. Náutico em campo. E a torcida abrubra confiante. Para ela, não existe mais dúvida. O time já tem a cara de dado cavalcante. Com certeza. O time do Náutico está bem comportado, marca bem, espera o erro do adversário. Então está com a característica do jante que o técnico comanda. Já, sim, já. Devido a tanta turbulência com técnicos, o que chegou e mostrou a sua cara e se adaptou logo ao plantel, é dado mesmo. Só que o treinador não vai ter vida fácil. Na oitava partida, sob o comando do Náutico, mais uma vez não vai poder repetir a escalação. Sem falar que o adversário é o Joinville, o atacante de nome diferente, Edgar Júnior. E é justamente o camisa 11 que abre o placar, 1x0. Mas o Náutico tem sassá. Ele recebe e empata a partida, 1x1. O jogo é bom e equilibrado. Pelo time pernambucano, Roberto, Canhete e Cris Landa. Já o visitante assusta com Jael. Mas a eficiência está mesmo com ele, Edgar Júnior. 2x1. Primeiro tempo complicado, né não? O que faltava a nossa equipe era a intensidade de jogo. O nosso time entrou em campo com a proposta, mas é muito longe, distante daquilo que foi o jogo contra o Ceará. Nós não encurtamos em momento algum. Acho que nem o Joinville esperava tanta facilidade assim quanto tinha a posse da bola. Segundo tempo de partida e Edgar Júnior vai aumentando o repertório. E levando o perigo a meta virrubra. Então é mexer no ataque do time pernambucano. E Marinho entra no time. Só que depois de finalizar uma bola, o jogador se mete em confusão. E recebe a maré. A partida recomeça. Mas o futebol do Náutico não melhora. Dado até tenta organizar o time novamente. Sem sucesso. É a primeira derrota do treinador na Arena Pernambuco. É o primeiro jogo, né? O sentimento amargo de perder em casa pela primeira vez. E óbvio que eu tiro lições desse jogo. Tiro lições da própria semana de trabalho. Que óbvio que a competição não para por aqui. Ainda estamos no meio de uma sequência difícil de jogos. E vamos agora para dois jogos fora para fazer um novo jogo em casa contra o Paraná. Então nada de baixar a cabeça. Ou melhor dizendo, a cara do time. Eu não posso me abater como líder. Até como o meu modo de liderar o grupo. Através do espelho, através de gestos, através de postura. Eu quero que cada dia os jogadores me vejam e se espelhem na minha liderança nesse aspecto. Então é muito importante que eu esteja sempre lúcido. Sempre muito tranquilo. Sempre muito, acima de tudo, otimista em relação aos resultados. Até porque nós não fizemos um jogo ruim. Nós não fizemos um jogo que pudemos jogar no lixo. Nós fizemos uma boa partida. Talvez não foi uma partida consistente. Mas nós fizemos uma boa partida. Ô Marcel, bom dia. Quando fala que o Náutico vai entrar no G4. O próprio Náutico se complica. Você acha que essa pressão acaba atrapalhando? Inclusive o técnico. Pode sim afobar. Essa história de a pressão a todo custo tem que encostar no G4. Uma hora vai acontecer se jogar com tranquilidade. Sem muitas invenções. Sinceramente eu não gostei. Das mudanças feitas no segundo tempo. Acho que ao invés de Náutico crescer, ele caiu. Marinho muito mal. Guilherme não rendeu no meio. Então o time acabou se perdendo. Contra a Ponte Preta já havia sido assim. Ele mexeu mal também. A Ponte Preta também. Ele cai no segundo tempo. Até pela atuação também do Canhete. O cara que conduz no meio e no segundo tempo ele acaba descendo um pouquinho a produção. Mas olha, não pode, Diego. Com essa derrota aí, joga fora. O projeto começou bom. O dado paga um preço muito alto. Os erros lá de trás ainda dos pontos perdidos. É tentar recuperar fora agora. E essa polêmica do Marinho mostra pra gente. E se o árbitro, por algum motivo, deu o cartão amarelo para o Marinho por uma falta de fair play, isso não está na regra. Isso não existe em regra nenhuma. A bola foi dada no chão. O jogador do Joinville também estava confuso. Ele não sabia se ia pegar a bola ou se não ia. Ficou aquela dúvida e o Marinho pegou a bola e bateu pro gol. Eu não estou aqui enaltecendo ou valorizando a atitude dele. Mas é uma situação dúbia que o árbitro poderia, antes mesmo do acontecido, ele poderia orientar e falar aos jogadores, olha, vamos fazer assim. E com certeza, pode ter certeza que os nossos atletas iriam acatar, iriam aceitar, como a gente já deu outras bolas pro Joinville. O Marinho foi empurrado, foi empurrado bruscamente, acho até na altura do rosto. Ele não simulou nada, ele foi empurrado e, infelizmente, o Chicão não aplicou a regra. Se ele aplicasse a regra do mesmo jeito que deveria ser aplicado em qualquer circunstância, o jogador do Joinville, no mínimo, seria advertido em um cartão amarelo. Eu acho até que era passivo de expulsão. Volto a falar, não que o Marinho tenha tido a atitude correta, mas é regra. Nós estamos aqui falando em regra e a regra não foi cumprida. Tá aí a opinião do Dado Cavalcante, o Náutico oitavo colocado com 34 pontos. O Marinho volta a jogar sábado contra o Vasco no Rio de Janeiro. Quem jogou ontem também pela Série B foi o Santa Cruz e também perdeu. 12 minutos de jogo e Natan livre à risca. Só que no caminho o braço de Braga rouba a cena. O juiz marca pênalti, sobra cartão amarelo pro jogador. Tony, que não tem nada a ver com isso, vai pra cobrança, abre o placar. E não é que em Lucas do Rio Verde tem em torcida do Santa Cruz? É, mas a alegria só dura até o comecinho do segundo tempo. Os donos da casa empatam com esse chutão de rubinho. Aí quem faz a festa é a torcida do Luverdense, lógico. Não sabiam eles que logo depois iam comemorar ainda mais. Edinho cruza, acha o atacante Léo livre de marcação. Pronto, comemoração em campo e nas arquibancadas. Termina assim. Luverdense 2, Santa Cruz 1. Marcel Júnior é o oitavo jogo dessa Série B. Que o Santa Cruz sai na frente e não ganha o jogo. E agora tomou virada, né? Eu comentei o jogo ontem. O Santa cometeu, Diego, as mesmas falhas defensivas desses outros sete jogos que você falou aí. Por que o Santa não evoluiu? Primeiro ontem, eu acho que fizeram falta, com certeza. Muitos desfaltos. O Léo Gamalho, o Pingo, podia ser um substituto dele. O Renan também, defensivamente, com o Marlon muito mal. Errou muito. O Luverdense mereceu a vitória. Já era o primeiro tempo que ele fosse que tomou o gol, botou a bola na trave. Tiago trabalhou em dois momentos. Segundo tempo ele foi o melhor do que o Santa Cruz e ganhou. Agora, o Santa perde em erros defensivos. Na permissão para cruzamento do lado da área, de chutar o chute do Rubinho, que pega no Monte Arte dele e engana o Tiago, ninguém ficou na frente. Ele pega, conduz, olha, chuta. Então, são erros que o Sérgio vai ter que corrigir ou então vai acabar saindo. Vocês não se complicam. O Santa Cruz está na 12ª colocação, com 30 pontos. Volta a jogar sábado, contra o Icasa, no Arruda. Aqui a bola não para. A gente começa a falar agora de Série A, porque hoje tem esporte intermacial na Arena Pernambuco, 9 da noite. Só que é difícil saber o time que o Eduardo Batista vai escalar. Tem mistério no ar. Equipes de reportagem do lado de fora. O que se passa por trás dessas grades? Clima tranquilo, que nem aqui do lado de fora? Ou alguma agitação está rolando lá dentro? Ah, explica aí, Eduardo. Não, ainda tem uma dúvida no meio campo ainda. Testei duas formações. Para não entregar o jogo, imagens liberadas somente de um rachão. Mas tem como a gente adiantar alguma coisa. Neto Baiano volta a ser relacionado. Diego Souza também está à disposição. Ah, treinador diz pelo menos um aí dos dois que vai jogar. O Diego joga. O Diego joga. Outro que volta é Danilo. Cumpriu suspensão e está na área. Só que a presença dele no time não é confirmada por Eduardo Batista. É, mas uma coisa não é segredo. Jogando com os times que estão no G4 até agora, o esporte perdeu todas. Agora vale destacar que foram três jogos fora e um na ilha. Será que o fator Arena vai fazer a diferença desta vez? Os últimos resultados do Rubro Negro jogando nela, animo. Foi aqui que o time conseguiu virar um jogo na competição pela primeira vez. Esporte 2, Palmeiras 1. Também foi na Arena que o time marcou três vezes na mesma partida. O autor dos gols está animado para encarar o Internacional. Temos duas vitórias lá na Arena Pernambuco. Um estádio também impecável. Gramado excelente. Tem nos ajudado muito ao nosso trabalho. E a gente espera executar novamente um excelente trabalho na Arena. E vamos com força máxima. Ok, então juntando o Patrick Gol e a Arena da Sorte, está mais que na hora de achar o caminho certo para passar por um time do G4. Confere, Danilo. A gente espera fazer mais uma boa partida dentro de casa. Esperamos os três pontos para continuar a fim em busca do G4. Olha, tenha certeza que a vitória é o que a torcida mais quer. Afinal, não é momento de amarelar nesse percurso. Vai ter chuva de gol de novo? Vamos trabalhar. E que seja uma noite iluminada e abençoada por Deus. O retrospecto do esporte é bom na Arena, mas é bom lembrar que não é o retrospecto de um jogo. É o comportamento na partida. A postura. A postura. O esporte pega hoje um adversário muito forte. Voltou o Arangues. Terceiro colocado. Os laterais do Inter voltaram, o Gilberto. O outro que são velozes também. O Inter tem um time forte que sabe marcar e joga muito ofensivamente. Diego Souza de titular. Isso te agrada? Me agrada sim. Eu acho que ele tem que jogar, né, Diego? O peso dessa contratação, a qualidade que ele tem, sobressai os outros atletas. Um jogador que estando apto, pronto fisicamente, ele tem que jogar para ajudar o esporte hoje. Você falou do Internacional. Como será que está o Inter, hein? Daqui a pouco a gente conta as novidades e as mudanças no adversário do esporte para o jogo desta noite. Fica ligado. Rapidinho a gente volta. A gente falou do esporte no bloco passado e agora fala do Internacional, Marcial, que tem novidades e também faz mistério, fez mistério no último treino. Antes de viajar aqui para o Recife, quem conta as novidades? É o repórter César Fabris. Bom dia, César. Muito bom dia, Diego e amigos de Recife. O Internacional realizou o último treinamento antes da viagem, com portões fechados ali no estádio Beira Rio. O técnico Abel Braga vai contar com quatro novidades no elenco. A volta do zagueiro Juan, do volante Williams e dos laterais Gilberto e Fabrício, que sabe da importância de pontuar fora de casa. Não podemos sair feito maluco para poder ganhar o jogo de qualquer maneira, que assim ninguém ganha. Temos aqui ficar fechadinho. E jogar também pela uma bola. A maioria dos times que jogam fora de casa, joga pela uma bola. Volta o Diego, com você no estúdio. Um abraço. Obrigado, César. Amanhã 11h25 a gente volta, tudo que é bom. Tchau, tchau.